É sobre desde cedo aprender a reconhecer a sua voz É sobre o amor infinito que sempre existiu entre nós Hoje eu trouxe pra vocês a história Mamãe Sabe Quase Tudo, de Aline Abreu Oi, meu nome é Lari Minha mãe sempre diz que não sabe quase nada Mas pra mim ela sabe tudo Aposto que a sua mãe também sabe tudo Minha mãe sabe sempre quando vai fazer sol E quando vai chover Ela sabe fazer o bolo de chocolate mais gostoso do mundo E quando eu fico com dor de barriga Ela sempre sabe o remédio Ela sabe fazer um cafuné bem gostoso E sabe contar histórias incríveis Às vezes dá umas broncas de estremecer Mas sabe fazer muita cosquinha Ela sabe fazer uns penteados bem legais Até cambalhotas de costas ela sabe dar Mãe, como você sabe de todas essas coisas Não sei Vou perguntar pra minha mãe Será que a mãe da minha mamãe Sabe quase tudo também como ela? O que você acha? Quem escreveu essa história foi a Aline Abreu É sobre desde cedo aprender a reconhecer a sua voz É sobre o amor infinito que sempre existiu entre nós É sobre o amor infinito que sempre existiu entre nós E a mulher que se encontra com dor de barriga É sobre o amor infinito que sempre existiu entre nós